A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou na linha de fundo Pode fazer o cruzamento Levantou Vem o golpe de cabeça E o gol O gol da Chapeco Na sequência Olha como chugou o Perotti Limpou bem Bateu bonito Rafael salvou Conseguiu dar um toque Com o biquinho da chuteira Na sequência o Soares recuperou Excludiu na marcação E a bola saiu Alex tentou Enfiar na bola Não conseguiu A Chapecoense Vai pro jogo aqui Pelo lado esquerdo Você tá vendo aí o Perotti Vem buscar o jogo Devolve No balão Pro comando de ataque O desvio de cabeça Tá na cara do gol Em velocidade o Perotti Tenta pelo meio Caixinha Faz o cruzamento Lá pelo lado esquerdo Perotti Tenta dominar O chute saiu Dois jogadores na barreira Autorizado Correu pra bola Primeira trave Perotti mata no peito Você vê que é um atacante Que não se esconde do jogo Muito pelo Rebeu o Ned Já mandou mais à frente Olha a Chape chegando Pode ser uma boa Tá Tá aí a chance Da Chapecoense Salvou Passado E hoje Deixou o dele de novo Vai pra bola O caminho do primeiro seis Autorizado Bateu Chega pra cortar por ali O defensor da Chape Mais uma vez Ajudando O Lucas Mineiro Firmar a iniciativa De Lucas Márquez Insiste Nela acima de ataque A Chapecoense Perotti Juro no meio Lourenço Juro com o Perotti Ganhou a jogada Tem muita gente azul ali As carinhas mandando à frente Cabeça do Eva Nilson Olha o Perotti Vai arriscar De canhota Tocou pra trás Na marca do pênalti Rodou Perotti Tocou na canhota Vem chute do... E aí Tocou na canhota Tocou na canhota Tocou na canhota Tocou na canhota